Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou agora à tarde um homem acusado de sequestrar e matar um jovem em outubro do ano passado. Júlio Felipe da Silva, de 29 anos, faz parte da facção Família do Norte. Ele é acusado de matar um outro integrante da FDN. O motivo? Acerto de conta pelo sumiço de mais de R$ 35 mil, dinheiro do tráfico. As informações todas coincidiram, de fato, que o Fabrício havia sido sequestrado, foi torturado, teve os pés cortados, teve os dedos das mãos cortados. E a gente pôde comprovar que isso tudo é verdade, denotando que inclusive ele foi torturado antes de morrer. E a motivação está relacionada ao tráfico de drogas, porque segundo o que foi apurado, o Fabrício Décio, ele era uma espécie de responsável por guardar o dinheiro do movimento do tráfico de drogas ali. Esse dinheiro teria sumido, uma importância divergente na ordem de R$ 30, R$ 40, R$ 50 mil. E o Júlio, então, recebeu uma ordem do seu chefe dentro da facção para que procurasse saber aonde Fabrício teria colocado esse dinheiro. O corpo da vítima foi enterrado em um terreno baldio em uma comunidade do João Paulo, na Zona Leste. Júlio foi quem levou a polícia até o local na última quarta-feira, quando foi preso. Segundo a polícia, outras quatro pessoas estão envolvidas no crime. A investigação ainda está em curso, a prisão é temporária, protocolamos hoje no fórum a prorrogação da prisão temporária. Precisamos fazer algumas diligências ainda, fortalecer a suspeição contra os demais comparsos, pedir a prisão de todo mundo e tirar esse pessoal de circulação. Além desse crime, Júlio também já cometeu quatro homicídios ligados ao tráfico. Agora ele vai responder por sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A decisão do presidente Michel Temer de juntar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o da Comunicação refletiu aqui em Manaus. Hoje pela manhã, pesquisadores, doutores, mestres e alunos de universidades e institutos federais se reuniram em frente à Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, para protestar contra a decisão. Segundo eles, isso seria um retrocesso às pesquisas devido aos cortes financeiros. O ato é realizado em todo o país e pede principalmente a saída do presidente. E hoje, cerca de duas toneladas de drogas entre maconha e cocaína foram incineradas no Terra Nova, zona norte de Manaus. A quantidade é referente a apreensões da polícia nos últimos seis meses. Foi preciso um caminhão para transportar a droga. Ao todo, eram duas toneladas divididas em dezenas de sacos entre maconha e cocaína. Antes da incineração, peritos faziam testes e depois era tudo queimado. Os entorpecentes foram apreendidos no período de outubro de 2015 a abril de 2016. Todo o material foi fruto das operações realizadas pela Secretaria de Segurança Pública em todo o Estado. A polícia civil, mais uma vez, atuando, incinerando, tirando de circulação duas toneladas de droga. Isso é um trabalho árduo da Delegacia Geral, do Secretário de Segurança Pública. É, sempre é um trabalho difícil, né? Sempre, porque para realizar uma incineração nós levamos dois meses só trabalhando para poder realizar hoje. A apreensão foi resultado das prisões de traficantes aqui no Amazonas. Agentes da Anvisa também estiveram no local. Segundo a SSP, só ano passado foram incineradas sete toneladas. Além da droga, 900 coletes balísticos vencidos também foram incinerados. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.